Tem alguém aqui que fala inglês fluente? Ah, eu não falo bem, me defendo legal aí se eu sair do país. Alguém? Alguém fala inglês fluente? Ali, qual é a sua mãe? Cíntia, você fala inglês legal, você tá... Mas você aprendeu o que? Curso, autodidata, como é que foi? Ah, eu fiz intercâmbio. Você fez intercâmbio aonde? Na Suécia? Quanto tempo você ficou na Suécia, Cíntia? Sete meses e curtiu? Curtiu legal? Foi, tipo, ficou sete meses lá só estudando, chegou a trabalhar. Só estudando, pegou gente. Pegou a de constrangimentar. Esqueci a chamar, não sei se eu não, não sei se eu não, não sei se eu não. Eu cheguei a ensaiar. Porque se pegou a gente já sabe que palmitou grandão, porque na Suécia é branco-branco. É o branco... É aquele branco de lá, tá ligado? Aquele branco que tu fala assim, que os brancos falam, porra, ali é branco. Eu trabalho com o Felipe Neto, o Felipe Neto vira e mexe com uma lua dessa. Porra, não, que isso aqui é branco é foda. Eu, tu tá sabendo o que que seria? Tá sabendo? Tu tá experimentado? Mas não, chegou a pegar gente? Para, Cíntia. Nem o que a gente tá falando? A Suécia. Se tu me joga em França, eu ia considerar. Suécia, não tem como. E como é que tu achou uma pessoa que não era branca lá? Brasileiro. Brasileiro também fazer intercâmbio? Que brasileiro se acha, né? A Suécia passou tudo... Isso é natura, hein? Porra, essa porra é sabonete febo, cara. Suécia nem banho tomo do nada o sabonete febo. Muito legal, Cíntia. Aí você aprende inglês. Por que que eu tô te perguntando isso? Porque eu sou... Eu sou, não sei falar nada. Eu sou zero, zero. Péssimo de inglês. Só que no ano passado, um amigo meu, o melhor amigo, ele falha em desplante e tal, e ele começou a me perturbar por conta da comédia. Fala, Yuri, você tem que aprender inglês. Daqui a pouco você tá viajando e tal. Você tem que ter pelo menos a noção de se comunicar e tal. Pra você, quem sabe, fazer um show e tal. Falei, legal. Só que eu não queria. Eu acho que eu sempre achei, porra, não, eu não vou aprender. Ele me convenceu. Me matriculei num curso. Comecei a pesquisar meio que em casa mesmo. Livre, série, tal, tal, tal. Me matriculei num curso. E aí, no curso de inglês, que já fez, ou faz, tá ligado. Cheguei no primeiro dia do curso. A professora falou assim, Então, gente, no primeiro dia, primeira aula. Então, gente, eu só vou falar em português aqui com vocês nesse momento. Porque a partir daqui eu vou falar tudo em inglês. Vou ensinar vocês o básico de inglês aqui pra vocês poderem se comunicar comigo. Se tiver dúvidas, se quiser ir ao banheiro, tal, tal, tal. Mas depois disso é só em inglês. E aí eu... Eu tenho déficit de atenção, né? Quando ela falou isso, eu tava pensando Porra, por que que Plutão deixou de ser planeta? E aí eu não me neguei. Aí ela foi e seguiu a aula E tô vendo que ela tá falando já em inglês na primeira aula. Oi, Ange. Oi. No caso, eu não... Eu entrei por isso, né? Eu não sei... Eu não sei como é que é... Eu entrei no avançado? É o avançado aqui? Isso às vezes não presta atenção. Aí ela começou a falar em inglês. Eu falei, é, é isso aí. Não é isso. Eu não tô entendendo. Porque você... Como é que é? O anda stand? O que você... Não sei. Aí ela continuou falando em inglês. Eu falei, é, mas eu não sei mesmo. Entendeu? No caso, eu comecei a pagar por isso. Porque a gente que é pobre, vai do dinheiro, né? Eu tô pagando pra isso, né? No caso, né? E aí ela foi e continuou falando em inglês e falei, galera, vocês estão concordando com isso? Que a gente quer botar logo a galera pra mim junto. Vai e conta. Você tá todo mundo de acordo com isso, então? Porque na primeira aula, ela... Tá bom. Quando alguém tiver alguma dúvida, também vou dar pro livro na cara. Já é. Beleza. Ela foi e continuou falando em inglês e falei, foda-se. E eu tentava me apegar a palavras que eu sabia o significado pra tentar entender o contexto de tudo. Claramente, isso não ia funcionar. Naquela época, eu tava falando pra caralho deles, lá, 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 lá. Ela jogava um dó. O dó é a porta. Eu sou. Sou eu leigo. Aí, foi seguindo tal. E aí, galera? Eu tenho um problema no intestino. Que o meu intestino, às vezes, me sacaneia. Ele me sabota. Ele não é igual o intestino de vocês que vocês estão aqui. Ele tá no intestino de vocês e fala assim, você se sente uma... Ah, viu uma pontadinha. Você fala, ih, daqui a uma hora, acho que eu tenho que ir no banheiro. Uma hora e meia. Na época, acabou o show, eu cheguei em casa. Show. Beleza. O meu é assim, ó, Yuri, você tá fazendo o show? Daqui a uma hora, a gente vai querer ir no banheiro. Tá, beleza. Na época, acabou o show. Dá dois minutos, ele. Agora. É assim. Quarta aula. Cheguei lá. E aí, eu já tinha sentido um negócio de manhã, um desconforto. Falei, não, dá pra ir pra aula. Tranquilo. Tomei remédio, fui pra aula. E aí, tô sentado de boa. Senti um aperto de novo. Aí, eu comuniquei com o meu intestino. Falei, tem como a gente esperar uma horinha? Que é o tempo que eu cheguei em casa, uma hora e quinze? Aí, meu intestino falou. Não, cara, meu intestino tem ninguém presa. Não, cara, tem que sim. Superdade, superdade. Um horinho e vinte no março. Show, show. Beleza. Três minutos depois, ele tá saindo. Porra, a gente acabou de conversar. Ele saiu pouco agora. Até porque você tá discutindo comigo. Já tinha caído. Você ia passar mal, assim, mesmo. Tá ligado? Passar mal pra caralho, desesperado. Barriga aí, já levantei. Porque quando, na minha cabeça, eu tinha levantado muito tranquilo. Eu falei, professor, eu preciso ir no banheiro. Só que eu levantei muito desesperado, pra caralho. E aí, todo mundo percebeu que eu queria cagar. Professora, preciso ir no banheiro agora. E aí, ela falou. Do you want? O professor não recatou. Não, é hora disso. Não, é hora disso. Eu quero muito ir no banheiro agora. Porque, é... Eu tava muito desesperado. Aí, a minha amiga do meu lado, que te me ajudou, falou assim, ó. Meia, igual tipo de... Eu quero a boca. Ela sabe o que eu quero cagar. Ela sabe o que eu quero cagar. Todo mundo aqui percebeu que eu quero cagar. Que eu tô com a cara universal de querer cagar. A gente chega na cara a todo mundo. Tem todo mundo. Qualquer lugar. Eu podia estar na Tailândia. Se eu chego numa pessoa e falo assim, Amigo, ele ia me dar a chave do banheiro. E aí, porque é essa cara aqui, tá ligado? De cagar. O peito veio um pouco afetido, assim, eu doio. E você tranca aqui, achando que isso vem e que isso não é. Então, fica... E aí, professora, na moral, por favor, suando muito assim. E aí, ela, doio antes? Na moral, mas eu não sei isso não, mané. E aí, comecei a discutir. E ela nada, insistindo no doio antes, tal, desse aqui. Saiu que pouco. Aí, tu já começa a desistir um pouco do ser adulto, né, cara? Não é nem porque você se cagou. É porque você se cagou sendo adulto. Eu podia estar sozinho em casa. Porque se eu me cago, seu adulto fala, Caraca, eu me caguei sendo adulto. Como é que eu vou falar pro meu filho? Porra, você não podia pedir pra ir no banheiro dele hora a hora. Cheio de moral. E aí, eu me caguei sendo adulto. Eu falei, professora. Aí, ela, doio antes? É... Exitiu. Aí, ela deixou o banheiro. Eu vou olhar pra porta. Eu saí, puto, puto. Falei, caralho, adulto. Aí, voltei e falei, Ah, inclusive, professora, eu vi ontem o seu marido saindo de um motel na Taquara. Ela, O que você disse? Eu doio antes? Aplausos. 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 O que você disse?